Ele é um seminário muito importante para que se compartilhem ideias e experiências, para que nós façamos uma reflexão crítica em relação ao que estamos fazendo e venhamos a manter os pontos positivos das nossas políticas. Portanto, eu acho que essa troca de experiências, essa relação com pessoas que são especialistas no tema, que militam no tema, nos permitirão uma análise crítica que poderão ir muito aperfeiçoar o que nós temos de bom feito nessa matéria nos últimos tempos. O que vai ser investido no próximo ano para esse programa? Nós temos já uma previsão de 4 bilhões de reais do programa Crack é Possível Vencer, que se esgota agora em 2014. É evidente que a partir de uma análise de tudo o que foi feito, do que se projetará, verbas serão alocadas para que nós possamos desenvolver esta política. E tenham certeza que a presidenta Dilma Rousseff continuará dando prioridade e força aos ministros que cuidam do programa para que nós possamos ter a sua melhoria, para que nós possamos cada vez mais combater traficantes e enfrentar o problema da droga com saúde para aqueles que são dependentes químicos, reinserção social para esses dependentes e sempre com ações de prevenção, que são muito importantes para toda a sociedade. Ministro, depois de tantas campanhas de desarmamento, o Congresso Nacional está assinando com a possibilidade de aprovar, não, pelo menos discutir alguns projetos que vão facilitar o acesso a armas. Preocupa o governo isso? Na verdade, eu acho que nós temos que ter clareza que quanto mais armas nós tivermos nas ruas, maior a violência. A arma não é um instrumento de defesa, é um instrumento de ataques. Isso realmente tem que ficar claro nas nossas discussões, uma vez que todos os estudos mostram isso. É evidente que existem certas questões pontuais que às vezes podem ser atendidas diante de peculiaridades, mas como política geral, você investir em uma política de armamento da população, nós cometemos um erro. A violência cai quando se recolhe em armas, cresce quando mais pessoas são mais armadas. Para que se deve, então, essa movimentação do Congresso Nacional? Eu acho que existe uma avaliação de alguns, de que violência se combate com a aquisição de armas individuais. E isso é um erro. É um erro demonstrado historicamente por todos os estudos que avaliam essa questão. Quanto mais você tem o armamento, maior eu tenho o número de acidentes com armas de fogo, maior a possibilidade de roubos de armas e que acabam sendo utilizadas por miliantes, maior a possibilidade de uma pessoa, inclusive, tentar uma reação na hora de um assalto e aí ser vítima. Então, portanto, todos os estudos mostram que a política de armamento da população, ela gera o efeito contrário ao que, às vezes, as pessoas que não analisaram a questão detidamente, acabam achando. Ou seja, quanto mais armas, mais violência, e não o inverso. Ministro, uma última pergunta. O que o senhor acha, o Ministério acha, que é o maior inimigo no combate às drogas? Olha, eu acho que o combate às drogas tem vários inimigos. Não dá para eleger um. Eu acho que nós temos a questão do crime organizado, que é, evidentemente, uma força motriz do tráfico de drogas. Temos a falta de percepção do melhor tratamento que deve ser dado ao usuário. Ainda há muito preconceito em relação ao usuário. Muitas vezes se quer sanções penais ao usuário, quando, na verdade, ele é um dependente químico. E como dependente químico, tem que ser tratado, tem que ter políticas de reinserção social. E temos também uma profunda falta de políticas globais de prevenção. Então, eu acho que todos esses fatores geram a situação que nós temos que enfrentar. E é nisso que há uma firme disposição do governo federal de, cada vez mais, investir nisso, investir recursos financeiros, investir recursos humanos e políticas para que nós possamos enfrentar satisfatoriamente o problema. O governo tem algum posicionamento a respeito das últimas denúncias da Lava Jato, envolvendo partidos da base. E qual que é agora o mandamento para as investigações? O posicionamento do governo é muito claro. Nós queremos que tudo seja investigado, que tudo seja apurado e que provada a culpa de pessoas, pouco importando a condição que tenham, devem ser punidos nos termos da lei. Ou seja, o governo acha que investigar é muito importante. Por isso, sempre garantiu autonomia à Polícia Federal, sempre deu recursos para que isso sejam feitos. E não tem nenhuma preocupação em que, havendo provas, pessoas sejam punidas. Porque é o que manda a lei e é o que cabe ao governo fazer. Ou seja, corrupção não pode ser aceita, corrupção é algo intolerável e nós temos que agir, claro, dentro da lei, com provas, sem pré-julgamentos, mas agindo para punir quem deve ser punido. Os vazamentos são absolutamente ilegais quando nós temos fatos que estão recobertos sob sigilo. Quando o vazamento ocorre no âmbito da Polícia Federal, ou quando o vazamento ocorre no âmbito de investigações que estão sob a tutela da Polícia Federal, eu tenho determinado a abertura de inquéritos para que se apure. O que nem sempre é fácil, porque nós sabemos que às vezes os vazamentos são feitos para a imprensa e os jornalistas têm a garantia do sigilo da fonte. Então você acaba não tendo a prova, a origem do vazamento. Mas o Ministério da Justiça tem feito isso, sempre aberto inquéritos quando os vazamentos são ilegais. O que ocorre às vezes é que há certas situações de investigações, como na Lava Jato, em que o juiz levantou o sigilo. Então não se pode falar de vazamento, mas existe a publicidade de qualquer ato. Como também existem situações como as delações premiadas que foram feitas e que estão sob a guarda do Ministério Público Federal. E aí o Ministério da Justiça não tem nem ciência efetivamente do que foi deposto. E se não tem ciência, não pode nem dizer se há suspeita de vazamento ou não, porque não sei lá o que está dito. Então nesses casos, obviamente, o Ministério da Justiça não compete proceder a nenhuma averiguação. Mas nesses casos nós temos encaminhado ao Procurador-Geral da República as notícias de vazamento para que ele, no âmbito da sua competência, tome as medidas que julgar cabem. Ministro, como é que vai ser o repatriamento desses recursos? Há toda uma ação que é feita pelo Ministério Público Federal, é feita pelo Ministério da Justiça através do departamento próprio, para que recursos desviados ilegalmente sejam repatriados. E acho que isso é fundamental porque aquilo que foi desviado dos cofres públicos brasileiros tem que retornar para uso para o povo brasileiro. O senhor tem a contabilidade atualizada? Não, não tenho. Há nesse momento uma comissão do Ministério Público Federal dialogando na Suíça. Eles não retornaram, ainda não recebem informações, mas está sendo acompanhado pelo Ministério da Justiça porque, evidentemente, na medida em que essas situações e esses entendimentos forem concluídos, essa repatriação ocorrerá nos termos dos acordos internacionais existentes. E terá, obviamente, todo o apoio do Ministério da Justiça para que esses recursos retornem ao Brasil. O valor atualizado do que foi desviado e o que pode ser desviado? Impossível nesse momento nós avaliarmos. As investigações estão em curso, ainda há que se apurar muita coisa, então, portanto, acho que nesse momento qualquer estimativa é precipitada. O que eu posso garantir, porém, é o seguinte, havendo prova que o desvio foi ilegal, havendo prova de que esses recursos estão no exterior, todos os esforços serão feitos pelo Estado brasileiro, tanto pelo Ministério Público Federal, como pelo Ministério da Justiça, para que esse recurso volte ao cofre público. O que é do povo brasileiro, deve ficar com o povo brasileiro. Ministro, rapidamente, sobre o arrendamento irregular de índios lá do Rio Grande do Sul, o que o senhor tem a dizer? O arrendamento ilegal de terras indígenas é algo que, evidentemente, não pode ser aceito em momento algum. Eu já determinei à Polícia Federal que faça investigações sobre os casos de arrendamento e pode ter certeza. Sempre que nós tivermos uma prova de um arrendamento ilegal de terras indígenas, a Polícia Federal agirá, como já está agindo, e, evidentemente, havendo prova de que há um arrendamento ilegal, seja contando com a participação de agentes públicos, seja apenas no plano do mundo privado, a lei será aplicada e com rigor. A Polícia Federal já aprendeu alguns vídeos, né? A Polícia Federal está investigando e, evidentemente, sempre pede, quando necessário, autorização ao Poder Judiciário para que ele atue na perspectiva de termos medidas cautelares, que podem ser busca e apreensão, podem ser prisões temporárias, podem ser prisões preventivas. A Polícia Federal age com autonomia e, claro, sempre sob guarda do Poder Judiciário, que analisa as solicitações da Polícia Federal e decide aquilo que julga cabível a partir daquilo que foi verificado. O Ministério da Justiça apenas solicitou à Polícia Federal que apure os casos de arrendamento, porque isso é inaceitável, inaceitável perante a lei, inaceitável para as comunidades indígenas, inaceitável para todos aqueles que querem ver os direitos indígenas respeitados no país. Obrigada.